Atualização do Retro Garage A primeira grande novidade da atualização é o novo carro Uma Mercedes No caso aqui no jogo se chama MB124 Se trata de uma Mercedes no 84 Foi adicionada no jogo nacional de atualização 2.7.0 Essa Mercedes Ultimamente eu andei com ela e tudo Eu considero agora o melhor carro do jogo De todo o Retro Garage Essa Mercedes Ela veio com várias coisas novas E outros sistemas inovadores para o jogo 109 cavalos Só que esse carro ao contrário dos outros A gente não compra ele como os outros que tem os anúncios lá A gente faz de outro jeito A gente importa Como assim? Podemos ver aqui que tem dois novos ícones Eu vou apresentar o primeiro Poro A gente clica aqui Todos os carros que não são da União Soviética Aparecem aqui para você poder comprar São três opções Ainda só tem o Mercedes Mas quando chegar outros carros estrangeiros Vai ter mais opções O que que acontece? Você escolhe o seu carro Você escolhe o que tiver na melhor condição para você aqui Clique em cima dele E clica em ordem Num período de dias O período de dias que tiver escrito aqui Por exemplo, quatro ou cinco dias No jogo O carro vai chegar e vai estar A própria medicina aqui para você E você pode restaurar Fazer o que você quiser comprar E também agora Tem uma coisa que foi muito esperada Muito aguardada O pessoal quis muito E conseguiu Uma loja Com os carros Todos os carros Zero quilômetro Os carros aqui Você não precisa comprar para restaurar Ele já vem zerinho da Silva Agora é muito mais fácil Só que é mais caro Do que os carros normais É claro Porque eles vêm zero Literalmente zero Só tem alguns carros aqui ainda Eu acho que ainda vão chegar outros carros Aqui no museu agora Também tem as informações do carro Com o link lá para o Wikipedia Então se você quiser conhecer mais sobre esse carro aqui Ver qual que é o modelo na vida real Questão de motor e tudo Só que na vida real Você simplesmente clica aqui em informações E aí você é direcionado para uma página no Wikipedia Lá no Chrome E se você acha que acabou Eu não vou trazer mais nada novo Sobre essa atualização Nos próximos dias Eu vou estar fazendo um vídeo Restaurando uma unidade dessa Mercedes E também Nós vamos dar um rolezinho com ela no autônomo E vocês vão ver o quão é gostoso Dirir esse carro Tchau 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 Tchau